Após passar por uma cirurgia em São Luís, Sidney de Gonçalves Senas Soares, de 34 anos, não resistiu e veio a falecer no hospital. Sidney de Gonçalves, de 34 anos, recebeu os primeiros atendimentos médicos aqui em Parauapebas. Em seguida, ela foi transferida para o hospital de São Luís, no Maranhão. Ao todo, foram 18 dias internada. Agora, a família espera a chegada do corpo aqui em Parauapebas, para o sepultamento. A vítima chegou com as duas pernas quebradas no Hospital Geral de Parauapebas, devido um trágico acidente que tirou a vida de Kelly Cauane, de 16 anos, filha de Sidney de. O acidente aconteceu no bairro Rio Verde, entre as ruas Fortaleza e 24 de Maço. Mãe e filha foram arremessadas a 10 metros de distância. Kelly era quem pilotava a moto bir de cor vermelha. A jovem teria colidido numa Hilux. As informações colhidas por peritos no local do acidente indicam que a filha de Sidney de teria avançado à preferência. Maicon Gomes de Oliveira, 23 anos de idade, o condutor da caminhonete foi conduzido para a 20ª seccional de Polícia Civil de Parauapebas, acompanhado do advogado. No entanto, a polícia local ainda está apurando as causas do acidente. A polícia local ainda está apurando as causas do acidente, a polícia local ainda está apurando as causas do acidente. A polícia local ainda está apurando as causas do acidente. A polícia local ainda está apurando as causas do acidente. A polícia local ainda está apurando as causas do acidente. Obrigado.